Fala pessoal, o vídeo está bem bacana. Eu, Lauro Freitas, realizei uma análise técnica, com base nos dados coletados pelo antigo consórcio construtor MOV São Paulo. A Tuneladora Norte partiu da Estação Preguesia do O, numa profundidade de 38 metros, e está escavando descendo para atingir a profundidade de 44 metros na Estação João Paulo I. Este trecho escavado é predominante em rocha. Porém existe um trecho onde o solo é formado por uma camada de solo compressível e de solo mole. O que é um solo compressível? É um solo de baixa resistência, geralmente formado por argila orgânica. O que é um solo mole? Geralmente formados por material orgânico com elevado teor de umidade e que apresentam baixa resistência aos esforços de cisalhamento. Neste trecho existe também um trecho de solo saturado, onde os seus espaços vazios são preenchidos por água. Como se explica a compressão de um solo saturado? Para um solo saturado, em que seus vazios são preenchidos por água, podemos dizer então, que a compressão ocorre por meio da expulsão da drenagem da água contida no mesmo, geralmente é executada através de bombas de recalque, porém a retirada deve ser feita de forma lenta fazendo a recomposição dos espaços vazios por argamassa, através de injeção de consolidação. Quando esse solo é composto principalmente por finos, como é o caso de solos argilosos, essa drenagem é lenta e ocorre ao longo do tempo. Como é o caso de alguns edifícios que retiram águas de seu lençol freático. Deste modo é imprescindível realizar estudos geotécnico, quando existe a necessidade de interferência no solo. Para evitar afundamentos e desmoronamentos, do local que está sofrendo intervenção. Por este motivo o consórcio que está construindo o ramal, contratou uma empresa especializada em geotecnia, para minimizar os problemas causados por solos destas características. Realizar intervenções no solo, sem ter o profundo conhecimento do local, podem resultar em problemas sérios, como o aprofundamento do solo ou até mesmo desmoronamento de grandes proporções. Foram realizados mais de 20 perpurações de poços para a consolidação do solo, neste pequeno trecho. A tuneladora segue escavando o sentido Brasilândia, o equipamento já passou do BSS Mão Velho, e sua localização atualmente está paralelo ao McDonald's. Quem quiser saber sobre grandes obras e projetos? Eu indico a vocês os canais e tech drones, viatrolebos e metro CPTM, vou deixar os links na descrição. Vale muito a pena acompanhar. Até o próximo vídeo pessoal!